Fala galera, meu nome é Thiago Dias, esse aqui é o Cyber Thiago canal, e vocês conhecem esse lugar que eu estou mostrando aqui? Bom, a galerinha que viu Might Morphe Power Rangers vai lembrar, tem a ver com o vídeo de hoje, nós vamos falar hoje sobre 5 localidades da ficção que são reais e você não sabia, bora lá! Edificações podem ser construídas para serem emblemáticas ou não, geralmente a premissa de um projeto é que ele seja funcional, estético e economicamente viável. É claro que todo arquiteto ou todo projetista quer que a sua obra seja renomada e tenha um valor simbólico forte para os usuários e para a memória da sociedade. Essas 5 localidades que eu vou mostrar aqui agora para vocês tiveram um valor afetivo arquitetônico muito aquém daquele pensado com certeza pelos seus arquitetos originais. Isso tudo graças à equipe de criação de várias obras do cinema e da TV, terei escolhido esses locais para servir de cenários para as suas produções. Para começar, nós vamos falar de uma localidade romântica, charmosinha, que eu tenho a maior vontade de visitar, e todos aqueles que gostam de um romancezinho com certeza se emocionaram quando dois personagens tiveram o seu lance afetivo, lance afetivo, tá, tiveram o seu lance afetivo aprofundado ali nessa localidade. Enfim, estou falando do Anakin Skywalker e da Rainha Padmé no filme Star Wars Ataque dos Clones, do ano de 2002. Eles iniciaram aquele lance, o romancezinho deles ali, né, se aprofundou, numa vila no planeta Nabu, que é o planeta natal da Padmé. Porém, aqui na nossa dimensão, na nossa realidade, essa localidade existe e fica na Itália, na província de Lemos, perto do lago Como. Enfim, essa propriedade foi construída em 1787 e inicialmente ela pregava um convento franciscano. E ela teve a sua volumetria alterada digitalmente para ficar parecendo com a arquitetura de Nabu, né. Essa localidade é em estilo barroco, com toda a sua implantação distribuída ali de forma quase teatral sobre o terreno, criando vários cenários, assim, realmente perfeitos para casamentos. E se eu fosse essa galera que tem dinheiro e que gosta de casar no castelo de Chantilly, brega, preferia ir pra lá, que é romântico, pelo menos, né. Número 2, a casa Ennis Brown, projetada pelo Frank Lloyd Wright, que serviu de cenário para o interior do apartamento do personagem Descartes, Descartes, interpretado pelo Harrison Ford, no filme Blade Runner, de 1982. A casa, ela é bem interessante, foi construída com mais de 27 mil blocos de concreto texturizados que têm um símbolo, uma textura que se assemelha aos tempos maias. A arquitetura maia serviu de referência para esse projeto. A gente pode ver isso pela volumetria e pela implantação. Ela aparece no filme Blade Runner, como eu já falei, no cenário do interior do apartamento do personagem Descartes, que apresenta uma Los Angeles futurista, que depois de um boom econômico está meio que decadente, a terra toda está decadente, na verdade, no filme, né. Então, ela apresenta uma cidade meio que pós-moderna, com diversos traços de arquiteturas ali diferentes, com apartamentos ecléticos. Porém, a edificação que serviu de exemplo, que é essa Ennis Brown, foi projetada pelo Frank Lloyd Wright, e ela é em estilo modernista, com material puro, volumetria pura, e foi construída no ano de 1924. E esse arquiteto, ele é bem emblemático. Ele tem várias obras, assim, fantásticas. Ele foi um dos mais influentes arquitetos modernistas do século XX nos Estados Unidos. E tem um projeto dele que eu amo pra caramba, que depois vocês pesquisam aí, que é a Fallen Waterhouse, ou Casa da Cascata. Show de bola também. Número 3, a gente tem um exemplo nacional, que é o Inhotim, o Museu de Arte Contemporânea ao Ar Livre, localizado aqui em Minas Gerais, na cidade de Brumadinho. Ele serviu de cenário pra série de ficção científica 3% da Netflix. Ele representa na série o Mar Alto, que é um local desenvolvido e próspero, bastante avançado tecnologicamente, pra onde vão somente as pessoas que passaram por um processo. Mas, enfim, é um local real, o museu existe, ele conta com obras arquitetônicas e artísticas contemporâneas premiadas, além de um maravilhoso projeto paisagístico. Vale a pena conferir, vale a pena visitar, tá pertinho, esse é aqui no Brasil. 4, Cidade das Artes e Ciências. Fica localizado em Valência, na Espanha, e se viu de cenário para o filme Tomorrowland, de 2015, que conta com George Clooney no elenco. O filme conta a história de uma garota que é sonhadora, e um personagem que também é sonhador, que esperam por um mundo melhor do que a gente encontra aqui. E o filme meio que mostra um universo paralelo, onde é apresentado um local maravilhoso, com uma arquitetura fantástica e super contemporânea, super avançada. Bom, toda essa arquitetura do filme foi baseada nessa obra do Santiago Calatava, que também é o mesmo arquiteto que projetou o Museu da Manhã no Rio de Janeiro. É uma arquitetura um pouco polêmica, porque tem gente que aprecia, tem gente que não, acha que ela é um pouco exótica, um pouco diferente do que a gente está acostumado a ver, mas toda arquitetura que inova em estética é assim, né? A própria Torre Eiffel assustou gente pra cacete quando ela foi lançada, construída, né? A Cidade das Artes e das Ciências, ela é um complexo arquitetônico, ela não se trata de um edifício só, que tem um museu, tem um cinema, e ela foi, demorou bastante tempo para ser construída, começou no ano de 1996 e foi concluída no ano de 2005, e ela se viu de cenário também para alguns episódios de seriados de ficção científica, como o Doctor Who. Em quinto e último lugar, aquele edifício emblemático, onde uma cabeça gigante dava ordens para cinco adolescentes salvar ela na medo dos anjos. É, o centro de comando dos Power Rangers. O edifício existe, de verdade, e ele fica na Califórnia, e chama House of Book. Ele foi projetado nos anos 70, pertence ao estilo brutalista, é feito de concreto e já serviu de cenário para locações, diversas produções de ficção científica, dentre elas é Star Trek, também tem um clipe do Chris Brown, uma música que chama, acho que é, Wall to Wall, e ela foi projetada pelo arquiteto, ele tem um nome difícil, eu vou ter que ler aqui, Sidney Ajdat, para ser uma sinagoga. Fica na cidade de Sim Valley, na Califórnia, Sim Valley, na Califórnia, e ela pertence a uma universidade judia. Bom, era isso aí que eu tinha para falar no vídeo de hoje, galera. Espero que vocês tenham gostado, deixe aquele like aí, compartilhe, dá aquela inscrevida, como diz o outro, né, boa no vídeo aí. Claro, sei que não existe inscrevida, só para poder deixar claro. Enfim, se vocês quiserem saber mais sobre esses projetos, deixei alguns links aqui embaixo, e fora pesquisar no Google pelos nomes, né. Não precisa nada. Abração, até mais. Abração, até mais.